Todos nós somos luz, eu quero que Deus seja bendito! Pedro e Gonçalves, longe Pedro e Gonçalves, atrás do pastor Jacob, Deus o abençoe. É o corpo de Manoel. Jogos do Alemãe, mostre sua força! Os que confiam no Senhor, eu sou o Senhor! Os que confiam no Senhor, eu sou o Senhor! Os que esperam nele, eu sou o Senhor! Deus o abençoe! Pode Cristo, eu sou o Senhor! Pode Cristo, eu sou o Senhor! Na primeira região, o pastor Santo Amarino, o São Deseiro, os bem-vindos, meus irmãos de guerra, nós somos nós. Água e cruz. Senhor, o rei Jesus, o rei Jesus, a terra de Jesus. Água e cruz. Você é bom e cruz. Nós somos quebrados, nós estamos no Rio de Janeiro. É o rei Jesus, o rei Jesus, o rei Jesus, a terra de Jesus. Só o rei Jesus, a terra de Jesus. Vitória, você! Vitória! Vitória! Salve! 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 Salve!